E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla aqui no canal. E é o seguinte galera, deixa eu ver só se eu tô centralizado. Tô centralizado na face cancinha, beleza. De vez em quando eu não tô, porque às vezes essa câmera gira pra cá ou pra lá, porque ela é pesada. Acontece, tá legal? Vamos lá galera, é o seguinte, voltamos aqui com Assassin's Creed Valhalla. Estamos continuando o nosso detonado em Otonheim e eu falei que a gente ia levar pelo menos uns 3 vídeos pra fazer em Otonheim, não disse? Bem, derrotamos o Sutum, Loki está arrumando uma aqui pra gente e vamos continuar nossa história, né? A gente tinha que fazer o que? Tinha que vir pra cá. Leve o Hidromel pra Hirokin, no Poço de Mimir, vamos conhecer Mimir. Será que a gente vai ver Kratos lá também? Só que não, referências. Vamos lá galera, vamos dar uma corrida pra lá. Tem que lembrar que nós não estamos mais sob a proteção de Sutum, né? Porque a gente desceu a porrada nele. Acontece, faz parte, mano. O Sutum tinha que aceitar que faz parte da vida, mano. De vez em quando a gente leva uma porrada de Odin. É isso, tá ligado? Senão ele não seria Odin, não é mesmo? Bem, vamos lá. Vou pegar aqui os suprimentos. Eu tenho que correr pra cá, tô correndo pro lado errado, mano. Enfim, vamos correr lá e eu já volto com vocês, vamos nessa. Beleza, povo, vamos chegando aqui. 200 metros pra frente. As raízes da Iggdrasil, a árvore do mundo, se alimentam do Poço de Mimir. Estou perto. É isso. Tá aqui o Poço de Mimir. Não sei se é nessa poça ou se é dentro daquela caverna, mas enfim. Ah, eu esqueci de falar, galera. Detonado tá rolando todos os dias, 2 horas da tarde. Tamo junto. Estamos aqui com o traje do Caçador, que a gente pegou durante o nosso detonado. Não foi um traje que eu mostrei pra vocês em vídeos separados. Beleza? Mas tem diversos trajes que eu mostrei aqui, cara. Eu mostrei o traje do Magister, o traje da Brigantina. Mostrei o traje do Mentor, o traje dos Ocultos. Eu não lembro se eu mostrei outro traje ainda. Tem ainda esse traje pra eu mostrar. O Galo Glat. Ainda não mostrei pra vocês. Ah, e o traje do Thor. Eu sabia que eu tava esquecendo o traje. O traje do Thor eu mostrei também como se pega. Beleza, galera? Enfim. Não esqueçam de dar uma olhada. Tá na aba de dicas. Tá fora da aba de Assassin's Creed Valhalla. Mas enfim, né? Vamos lá, galera. Vamos dar a volta por aqui. Opa. Eu subestimei gravemente o peso das suas bolas. Bolas, infiel. Ousa mostrar sua cara? Infiel? Eu fiz com você o que você fez com meu filho. Nada mais justo. Isso, Duh. Por que ele? Não me culpe pela sua falta de caráter. Você roubou o Hidromel. Para proteger o meu povo, Loki. Pelos Aesir, pelos Vanir, por toda Asgard. Mas não, pelos Jotnar. Não. Por mim. Você abriu Asgard para os Jotnar. Tantos mortos. Só para seu filho poder atravessar. Ele não estava a salvo aqui. Eles sabiam o que ele era e sabiam o que ele viria a ser. Igual a você. Eu jurei a você que não faria mal a ele. Essa é a verdade. Essa é a verdade de agora. Mas deve te angustiar saber que matar o meu filho afastaria sua ruína. Liberte ele, Ravi. Liberte Fendir. Ou juro que vou matar você aqui e agora. Não devo favores a você, trapaceiro. Se quer me matar, tente. É isso, rapaziada. Vamos enfrentar o Loki. Você pode ser mais forte, mas eu sempre fui o mais ágil. Tome. Errou. Tá, eu tenho que ficar dando parry nele, né? Vem ver. Vai se alimentar do seu cuidado. Tome. Ah, é só... É só no desvio mesmo. Ah, bate na barreira. Ai! Quando meu filho pique o toque de suas amarras, ele vai devastar Asgard inteiro. Tome. Ih, trouxão. Toma a porrada, vai. Eu tô pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Ai! Tome. Não deu. Toma. É isso. Tá machucado, hein, ô... Toma! Ih, tomou ali, hein. Não gostou? Para de chorar, mano. Tá legal. Você tinha intenção de me matar. Nunca vou te perdoar. Ai, não. Logo... Caraca, que bicho chato. Ah! Vamos ver se você luta tão bem quanto mente. Tá. Tá, eu tô errando o timing do Perry. Tome. Aqui. Mas, para ganhar as suas amarras, ele vai devastar Asgard. E... Você foi condenado pela própria desconfiança. Agora vá. E desapareça de uma vez. Posso ser apenas o que sou Tudo foi predestinado Tudo vai acontecer outra vez Mas você não vai estar aqui pra ver Não tenha tanta certeza O jogo não acabou Esse jogo nunca acaba Tá bem, né? Cara, uma pergunta Tá legal Galera, uma pergunta Os Jotna Os gigantes Eles se transformam em animais Mas eles tem uma forma humanoide Não é humana, né? Mas humanoide Assim como a gente viu agora O Loki, né? O Loki se transforma Em peixe, em lobo Em até uma forma de gigante ele tem Será que Fenrir Também não teria? Ele é só um lobo mesmo? Ele não teria forma Humana? Ou Jotna? Não sei Seria interessante o jogo mostrar Mas não sei se vai Enfim Vamos seguir, né? Vamos seguir aqui pro templo E cara, o jogo tá bonito, viu? No Playstation 5 Eu já achava ele lindo No PS4 No Playstation 5 ele tá bonito E eu não tô rodando ele em 4K Já falei isso pra vocês em outro vídeo Como é que tá acontecendo Por causa do meu monitor Que não é 4K Aí o Playstation 5 não Não deixa, né? Ele não suporta eu puxar o 4K Olha que lugar bonito Olha esse cenário, gente Caramba E as paletas cores do meu monitor São diferentes Elas são um pouquinho mais escuras O contraste dele é diferente Então Tipo, onde é escuro, por exemplo Tá muito mais escuro E onde é claro É mais bonitinho No meu monitor Na gravação não Na gravação são as cores originais Que vocês têm Bem, vamos Vamos vindo, né? Ali tá o Mimir A cabeça dele E vamos até ele, né? Deixa eu ficar com uma tocha Fica mais bonito Ó, tá ali a A gigante As probabilidades nos trouxeram aqui Os cálculos nos dão esperança Está falando com alguém? Você trouxe o Hidromel? Sim Devo beber agora? Ainda não Depois que você beber Sua Rugar alcançará voo E assim se fixará Beba somente Quando a hora da sua morte se aproximar Então por que estamos aqui? Ragnarok virá e passar Mas esse lugar aqui vai permanecer Permanecer e lembrar Sábio Mimir Guardião do Poço Quero seu conselho Você que procura a imortalidade Talvez a encontre nestas águas Mas a um preço Como tudo O Hidromel não é mágico por si só Ele requer a água sagrada do Poço de Mimir Para ser fermentado e finalizado Antes de pegar esta água Você precisa despejar nela o sangue dos Isaac Para que lembre de você Ela precisa conhecê-lo Entregue uma parte de si Para a água que nutre a árvore do mundo Só então você alcançará aquilo que deseja E se eu fizer esse sacrifício O que será? Em meio à fúria da morte e da ruína A árvore do mundo será seu abrigo Seu corpo morrerá Mas sua Rúmer viverá aqui Com o tempo Você renascerá Em um novo mundo Surgido das cinzas do velho Você confia mesmo neste exotismo? Preciso acreditar Pois há alguém que amo muito Que depende disso E não há nenhum outro jeito? Nenhum Parece que não tenho escolha Você nunca teve O quanto você sacrificaria Para se livrar dos grilhões do destino? Você daria sua língua? Sua mão? Sua visão? Eu daria tudo isso e até mais Sua visão? 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 O sacrifício foi realizado. Quem quer que viva desse Hidromel será lembrado pela Árvore do Mundo. E você? Qual é o seu sacrifício? Minha liberdade. Essa transgressão não será perdoada por Sutum e Gunlod. Eles vão me caçar até os confins dos Nove Rinos. O que eles são pra você? Dividíamos o poder por um tempo. Um trio nobre. Como pai, mãe e avós sagrada. Seis vezes nós tentamos cegar as presas de Ragnarok. E seis vezes nós falhamos. O Hidromel seria a sétima. Mas eles temiam o mal que isso poderia causar aos humanos. Então eles o trancafiaram e me expulsaram de Udgard. Com seu esforço, você devolveu a mim o que era meu. As cinzas do meu marido. Ele fez o seu sacrifício pelo conhecimento. Adaptando o Hidromel, talvez eu possa desfazer antigas mágoas. Faça o que quiser. Eu já me cansei deste reino maldito. Brilhante. Alívio do meu coração. Amado. Dessa vez eu não vou falhar. Terminei esta tarefa. Agora vou a Asgard salvar o meu povo. Gente. Eu não sei se vocês entenderam o que aconteceu aqui. É só para quem conhece a lore do Assassin's Creed. Cara. A gente viu durante os glitches, as anomalias do Animus. Que a voz feminina que estava nas anomalias era a Letheia. Uma Isu que a gente já conhece. E eu suspeitava que a outra voz era o Loki. Eu ainda não tinha certeza. A gente sabe que os Aesira aqui, esse povo aqui, são Isus. Os deuses de todas as mitologias na história do Assassin's Creed são Isus. São da primeira civilização. Essa gigante, desculpa, eu esqueci o nome. Eu perco o nome desses nomes nórdicos. Essa gigante que está aqui no poço junto com a gente. Se realmente forem Isus, é a Juno. E os... Os... A Gunlord e o Sutton, que trabalhavam junto dela, são Saturno e Minerva. Que são Isus que a gente já conheceu lá no início da franquia. Mano, minha cabeça explodiu quando ela descreveu por que ela precisava do Hidromel. Porque ela quer pra rever o amado dela, que é o Aita. Acho que é. Que foi um Isu que fez esse procedimento, morreu e renasceu como um ser humano. Na eras à frente. Inclusive, ele é um dos vilões do Assassin's Creed 4, Black Flag. Ele aparece lá. Se não me engano, também aparece no Syndicate. Mas nos tempos atuais. Mano do céu. Velho, eu espero que eu esteja certo. Tudo que eu tô falando agora é teoria minha. Pelo que eu tô vendo aqui. Bacana, tá ligado? E pelo que eu entendi aqui, eu até falei na primeira vez que eu fui pra Asgard. Que se todos são Isu, por que a gente tá vendo eles como se fossem humanos? E eu entendi. Que a gente tá acessando essas memórias. Ainda não sei como as memórias de Odin. Mas dá pra saber até agora que Avor e Odin têm uma ligação. Senão, Eivor não estaria vendo Odin em sua mente. Então, ele tá conseguindo acessar a memória de Odin. Porém, ele tá acessando através das ervas da Valka, né? Pela interpretação do Eivor. Então, o que tá acontecendo aqui é uma mistura do que aconteceu de verdade e do que o Eivor consegue entender. Então, por isso a gente não vê Isus aqui. A gente vê humanos e gigantes, monstros. Porque é o jeito que o Eivor interpreta a memória de Odin. Cara! Vamos lá! Vamos continuar essa história! Vamos lá! Tá! Saia de Jotunheim. Vamos nessa! Desperte! Venha! Sossegue a mente e conte o que você viu. Coisas estranhas, Valka. Estou aprendendo muito e vendo mais do que minha mente compreende. Continue. Em Jotunheim, procurei e achei um hidromel de poderes incríveis. Prometia um efeito estranho. Bebê-lo me livraria da morte. Me protegeria da destruição do Ragnarok. Com esse hidromel, eu esperava viver para além da minha morte no futuro. Fascinante. Essa foi sua última visão? Eles não acabaram. Ainda não. Algo me força a voltar para Asgard. O Elixir está pronto. Quando quiser. Beleza, foi esse o papo. Achei que ia ter mais. Tá legal. Eu vou voltar para Asgard ainda nesse vídeo. Eu só quero dar uma olhada em algumas coisas antes. Para começar, a gente tem pontos de habilidade para gastar. Meu Deus do céu, cara. Explode. Olha, se a minha teoria estiver certa, é de explodir cabeças. Tá? Mas ainda tem furos. Reconheço. Tá, estamos no nível 283, galera. Estamos fortíssimos. Poderosíssimos. Tá legal? Inventário. Ah! Vou mudar a barba do Rav. Do Eivor, né? Para ele rever o Rav. E vamos voltar para Asgard como Rav. Olha, ele fica mais barbudão e tudo mais. Acho até que valeria a pena aquele cabelo que eu tinha escolhido antes. Ah, não. Vamos ficar assim mesmo. Ah, eu não sei se eu já mostrei para vocês. Eu acho que eu mostrei em uma gravação que depois eu deletei. O cavalo que o Coisa pegou para... Olha isso aqui, mano. Cavalo sem pelo. Foi num episódio muito atrás, cara, que a gente teve que julgar o que o... Qual era o nome do artista que a gente tem aqui? Esqueci o nome dele. Houger. Houger. É o Houger. Que ele pegou os pelos do cavalo para fazer um pincel. Pegou tudo. Eu achei que era só o rabo, mano. Coitado do cavalinho. Coitado do Pocotó. Podia ter ele para vender, né? Não tem, mano. Isso é engraçado. Bem, vamos lá para Asgard, gente. Vamos nessa. Vamos nessa. As Nornas disseram que estaria aqui. O cordão está forjado. Gleipnir é o seu nome. Aposto que tem uma boa história por trás dessa ferida. A história fica para outra hora. Agradeço por isso. Quando prender a fera, não se importe com pontas soltas. O cordão se estica ou encolhe para se ajustar. Ele vai apertar bastante. Talvez a fera resista. Quanto mais você apertar o cordão, com mais força ele vai se contrair e machucar. Até que a fera acabe presa no chão. Agradeço, Ivald. Você pode ir. Para a minha forja? Sim. Até você quitar toda a sua dívida comigo. Foram os anões que transformaram o mundo em um comércio. Pelo menos negociamos mercadorias, não pessoas, chefe de escravos. Será bom voltar ao subsolo, longe desses céus raivosos. Beleza, gente. Vamos lá. Bem, aqui a gente já explorou praticamente tudo. Ah, mas logo aqui, velho. Eu vou me teletransportar para cá e aí eu vou de cavalo até ali. Ou vale mais a pena eu ir cavalgando daqui e depois para cá. Eu vou cavalgando, gente. Vamos lá. E galera, como eu falei para vocês. Se a minha teoria estiver certa e todo mundo que está aqui forem Issus, e o simples fato de eu ter visto semelhanças entre os gigantes e Minerva, Juno e Saturno, ou seja, que eles têm outro nome de verdade, que não é o dos nomes que a gente escuta aqui. Então talvez Odin também tenha outro nome, um de Issus. E será que é um Issus que a gente colocou? O poder do tronfão me faz hesitar. Como eu ia dizer? Talvez ele tenha um outro nome, um nome verdadeiro, um nome de Issus. Será que é um nome que a gente já conhece? Talvez. Eu não sei. Mas interessante. É... Eu entendi que Saturno e... Era Saturno? Eu não me lembro. E a Minerva eram a filha e o pai lá, o Sutton e a Gunlord. Por quê, galera? Porque nos Issus, antes da Juno ser presa, né? Ela ajudava Saturno e Minerva a governar, né? E foi exatamente o que a gigante ali falou pra gente em Oturheim. Interessante. É interessante. Foi uma ligação que ela ajudou a gente a fazer. Pode estar totalmente errada, mas se tiver certa vai ser bacana. Bem, vamos lá, né? Vamos até o nosso objetivo. E, rapaz... Ah, o Tyr estava tomando conta do Fenrir. Será que a gente vai enfrentar o Fenrir agora? O Duende, ele... Duende? Ah, não? Não me lembro. Eu acho que é Duende, né? Ele entregou pra gente a corda que a gente pediu pra prender o Fenrir, né? Vamos ver. Vamos ver. O que o Rave tá inventando, mano? Ó, tá ali o Tyr. Rave, você é um colírio para meus olhos. O que aconteceu com o seu? Um sacrifício para algo maior. O lobo está por perto? Sim, mas ele cresceu. Eu fiz companhia. Mas ele está tomado por uma tristeza além da minha compreensão. Lamentável, mas necessário. Sabia desde o início que esse lobo era um mau presságio. De início era uma criatura gentil, mas nossa desconfiança e crueldade roubaram o pobre lobo de sua ternura e vitalidade. Seria bondade nossa matá-lo, então? Passamos do tempo para a misericórdia. O lobo tem um poder que colocaria à prova a força de todos nós. Temo que esteja possuído por um poder que o torna eterno. Então ofereceremos um outro destino. Este cordão não pode ser rompido. Convença ele a colocá-lo. Será como uma coleira cuja magia sinalizará que ele está sob controle. Uma garantia para os Aesir que o temem. É um símbolo, nada mais. Nenhum mal cairá sobre o pobre Fenrir. Fenrir, sim. Você sabe o nome da criatura. Foi Loki quem te disse? Foi sim. É um belo nome. Sim. Morador do poço. Um nome adequado para o atual destino dele. Fenrir, trago boas novas. Deixe-me. Desejo o melhor, Grande Lobo. Mas o medo ainda paira em Asgard. Os Aesir se preocupam com seu tamanho e força. É mesmo? E o que eles teriam a temer, velho amigo? Javi trouxe uma coleira feita pelos anões. O símbolo? Que rastrearemos à distância para saber por onde anda. Use-a. E viverá e prosperará em Asgard. Tranquilo. Eu sinto um cheiro azedo. Usa coleira. Ou volte para Jotunheimer. Não há outra opção. Filho de Loki. Eu não te tratei com carinho. Nós temos um vínculo eu e você. E como confio no meu rei... Pode confiar em mim. Abra sua boca. Como voto de fé, pode tomar minha mão se não digo a verdade. Justo. Rápido, Javi. Isso, queima. Javi? Mentira. Solte ele! Fique aqui! Fique aqui, morador do poço! Morra agora! Forçante! Forçante! Irmãos lutarão uns contra os outros. Matarão uns aos outros. Você fala em enigmas? A casa dos deuses já vermelha. A vermelha de sangue. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ih, ele machuca, hein? Ele machuca, hein? Ah! Tá, ele é muito rápido. Ele tem as fraquezas Dele ali Mas ele não sente nada Ih, ferrou muito Ai, meu Deus Nossa Que isso Desviei Tá Caraca Muito rápido e muito forte Tá legal Desce aqui Nossa A mira automática do jogo Foca no peito dele Não é pra focar no peito Ai, caraca Ah Tá, consegui fugir Nossa Não tira nada Errou Nossa senhora Gente Eu odeio lutar contra animais Aqui nesse jogo Ah, ah O que? O que? O que? Gente, buguei 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 muito O que? O que? Onde você ouviu essas palavras proféticas? Gente O jogo bugou, mano Tá, vamos lá, galera Voltei o save, mano Tome Caraca, entendi nada Ai, tem aqui Não Meu Deus Uh Fugir Ah Tá Sai de perto Sai de cima Safado Bate nele Bate nele Ah Não deu pra eu recuperar Meu Deus, cara Ele se mexe muito rápido Ai Para de Sai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos parar aqui Pra gente manter o fôlego Caraca, gente Ai Hum Tentei desviar Me enrolou Ele tem muita vida E só machuca Eu só consigo machucar ele Acertando ele ali embaixo Tipo, nas patas Sai Isso Isso É, ó Ele não sente Não bate nele Simplesmente não bate Toma Trouxe Trouxe Olha Caraca, caras Ai Ai Tá, tá pegando fogo Bicho Ah Não Não Ah Não Desviei muito rápido e eu só consigo machucar ele na pata. Eu quase não tenho mais flecha. Cara, ele não sente. Ele não sente. Simplesmente. Venha, 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 venha. Tome. Ah, agora desbugou. Era isso que eu fiz da última vez e tinha bugado. Ai, meu Deus. Acabaram as flechas. Acabaram as flechas, gente. Socorro. Tá, peguei flecha. Eu tô sem flecha de novo. Só tinha pego uma. Ai, meu Deus. O quê? Bicho, me arremessou uma flecha, gente. Não adianta nada. Eu tento... Tá legal. Corre. Agora eu peguei um pouquinho de flecha, pelo menos. O quê? O negócio fez curva. Aí não, hein? Aí... Superou as flechas da física. Tá legal, galera. Tá legal, galera. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá fazendo um furacão. Socorro. Tá. Tá bem. Que bicho forte Forte e rápido Não deveria ser É um ou outro Me escolhe Ai 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 Para de desviar Teus minhas plesas Uuh Boa, chega, 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 chega Vamos Não buga não, não buga não Ah, eu tô cada vez mais amarrando ele com o laço, né Que é pra machucar ele Ai meu Deus, me arremessou uma pedra gigante Ai meu Deus Tá Ai, tá, calma Hum, errou Ah, peraí, né mano Tô ferrado Foi metade da minha vida Nossa, foi toda a minha vida Tá, recuperei um pouquinho Hum Meu Deus Você podia cair logo, não podia não Ai, nossa, passei Tá Safado Que coisa difícil, gente Não, é o chefe mais difícil até agora 100%, com certeza Não tem como, cara Eu só consigo atacar as patas de trás dele Tá legal Peguei Dá pra se cair logo, não, mano Tanta flecha que se levou Só para Tá na hora de parar de brigar, velho Ai meu Deus Errou 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 Ele cobre tudo com o rosto dele Ai Droga, droga Ele tá chegando mais perto Ai, me acertou com uma pedra Pronto Caraca Não cansa, Fenrir Você não cansa Ah, me acertou ainda Ai Errou Tá, se afasta Tá quase Para Tá Tá legal Tô acertando Meu Deus Meu Deus Tá Ai Tá legal Calma Calma que eu ainda tô bem É isso É isso Vem 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 Uh Foi difícil Mas foi Tem que ele estar preso É isso, gente Vamos lá ver o Tir E cara Não deu nem chance De eu pensar Que o Javi Não pensou duas vezes Depois do Tir Colocar a mão dentro Do Da boca do Fenrir Ele sabia Que essa corda Ia machucar o Fenrir Era feito para Prender ele E mesmo assim Ele deixou o Tir Sacrificar a mão dele Olha Olha Não consegui desferir o golpe mortal Meus juramentos estão intactos Qualquer pessoa inferior Supumbiria ao seu ódio Se eu pudesse ter feito isso De outra forma Não havia outra forma, Javi Nossa sina não muda Sina ou não Você fez um grande sacrifício Por mim Não foi por você Não pense que sua generosidade Te deu um novo amigo Lorde dos imbecis Vou te matar Todos vocês Devorando carne de Aesir O golpe final pode ser seu Filho de Loki Mas aproveitarei os anos de liberdade Antes de vê-lo de novo Venha, velho amigo As mãos curadoras de Freya Vão ajudá-lo Você veio dizer o que eu temo? Dizer não Mas mostrar Uma visão do que está por vir Ninguém vivo ou morto Se iguala a Javi em arrogância E acreditar ser possível Refazer seu destino Apesar de todos os seus esforços E dificuldades Os fios do destino Ainda te amarram com toda a firmeza Mesmo assim Desse padrão Um único fio escapa do confronto E se agarra teimosamente A árvore da vida surgimos A árvore da vida um dia retornaremos Mente e espírito se elevarão A um tempo muito além do seu A um tempo em que vocês renascerão Ninguém pode seguir Loki menos ainda Está feito Emprendemos nosso fio Troféu conquistado Troféu conquistado Não era para eu morrer hoje Relatório de renda Ah, eu já li isso aqui Da última vez Está bem É A única coisa que eu não curti Cara, nós vimos aqui O Ragnarok acontecendo A única coisa que eu não curti Destino selado Beba a poção E retorne a Asgard Fiz isso Está bem Vai aparecer mais nada Nenhuma missão para voltar Está bem O que eu ia dizer A única coisa que eu não curti Dessa cutscene aqui Do Ragnarok Ele não usa nem a roupa Nem o visual Que eu coloquei no Eivor Para aparecer o Odin Tipo, era uma cinemática já pronta Ele podia aproveitar A customização que eu fiz Aqui no personagem, né Mas tudo bem Caras Não tem mais missão aqui Não abriu nada Bem Destino selado Beba a poção para retornar a Asgard Foi o que eu fiz Jogo bugado Tá bem Vamos voltar Vamos sair De Asgard Vamos lá Eu imagino que tenha acabado As missões de Asgard Né? Amarrei o Lobo Fenrir Filho de Loki Com uma corda Com uma corda irrompível O animal ficou furioso Pelos meus atos Lutamos e eu venci Mas não consegui matar a fera Está visitando histórias e lendas Coisas que nunca imaginei serem reais Parábolas Mas você a está vivendo como memórias Cada momento lá foi tão tátil e vital Quanto eu e você sentados nessa cabana Isso é maravilhoso Teve algo mais? Tá Uma coisa que eu estou... Calma Eu não sei se eu posso sair daqui Depois falar com ela de novo Não sei se vocês notaram A tela está meio assim É bug Ele está bêbado Porque deu reload no jogo Ah Ubisoft Isso estraga um pouco a experiência Mas tudo bem Vamos lá Vamos continuar Houve uma... Uma traição Eu traí meu amigo Tir Não fiz nada Enquanto o grande lobo o maltratava Rasgando o seu braço Eu podia ter dito alguma coisa Para evitar Tê-lo avisado Mas não fiz nada Como se sentiu? Não me comovi com a dor dele Não era ódio Mas não me arrependi da minha indiferença Um copo de veneno Que se bebe como vinho O egoísmo desmedido Costuma ser assim O que mais você viu? Testemunhei uma última visão das Nornas A chegada do Ragnarok Era tudo fogo e cinzas Um caos como um vento imundo Das profundezas de Gnungagab Mas estávamos prontos para a tempestade Éramos oito Bebemos o hidromel Observamos e marchamos para a nossa ruína Esse foi o fim da profecia das Nornas Interessante Teve algo mais? Não consigo entender mais nada Certo O foco dessas visões parece claro para mim Como no primeiro devaneio O medo de traição pende sobre você Odin achou adequado te presentear com o conhecimento infinito dele E o tesouro da sua experiência Talvez a história seja um aviso A indiferença que ele sentiu é uma grande pena Cuide para não seguir o mesmo caminho Correria o risco de solidão Um exílio pessoal Pior do que a morte Eu entendo Ou... Espero entender Agradeço, Valka Beleza, gente Terminamos aqui As missões da Valka E ela está saindo da casa dela Para onde vais? Vamos seguir ela Bem, vai ficar aqui fora agora E não surgiu nenhuma outra missão Se eu estava a Galume Eu não tenho nenhum Beleza Acabaram as missões de Asgard, gente É isso É Tá legal Vamos fazer o seguinte Vamos voltar ali para... Vamos trocar nossa roupa Para começar Né? Roupitia Vamos trocar para a do mentor Que eu gostei muito Inclusive Postei vídeo mostrando como pegar Se você não viu Vai lá dar uma olhada, né? Aqui o mentor Aqui Essa É a do mentor E essa daqui Também Do mentor E a arma secundária Colocar O nosso Escudinho Beleza Eu tenho algum tungstênio? Não Nenhum Nenhum Tá legal Eu gastei ainda a última vez Tá certo Vamos gastar esses dois pontinhos aqui Que tem de sobra Eu vou gastar no corvo Ah não Tinha uma constelação aqui Ah, eu já completei Que eu queria completar Tá legal Vamos gastar aqui Tá certo Ah, e vamos Colocar de volta As customizações Que a gente tinha do Eivor Né, gente? E cara Bacana, gente Muito bacana Agora Fiquei chateado Que ficou com um efeito De bêbado No meio da cutscene ali Troll E assim que acabou O cutscene Passou o efeito Esse efeito Que parece Que tu tá assistindo Meio tonto É efeito do jogo É porque Mãe, deixa eu Trocar agora O cabelo Eu acho que já tá O certinho, né? Trocar a barba Pra esta daqui E Isso daqui Tá no Cabelo clássico loiro É isso aí Beleza Não Só isso Tá legal, gente Vimos como Vai acontecer O Ragnarok Então E o Odin Tomou o tal Hidromel Pra renascer, né? Mas como eu falei Na metade Desse vídeo No início Desse vídeo A gente Eu tinha Esquecido Eu lembrei Agora Que o que a gente Tava vendo ali Era a interpretação Do Eivor Das memórias Que ele tem Do Odin Ele tem Ele tem Alguma ligação Do Odin Com o Odin Que a gente A gente ainda Não sabe Qual é a ligação A gente sabe Que ele tem Uma ligação Porque ele vê o Odin Na mente dele O tempo todo Aqui durante o nosso detonado A gente viu ele Então alguma ligação Ele tem E não sabe Se ele é um descendente Ou alguma coisa De Odin E Bem As visões Que a gente Teve aqui De Asgard De Otunheim E etc Foram Interpretações Do Eivor De De como Aconteceu Aquilo As memórias Do Odin Mas A gente Já viu Algumas Semelhanças Com as histórias Dos gigantes Com os Isu Com Isus Que a gente Já conhece Juno Minerva E Saturno E também Descobrimos Que a voz Descobrimos Não Na verdade Essa última parte Que eu vou falar Agora é teoria Minha Porque Se a gente Vê o que a gente Viu Nas anomalias Do Animos A Layla Reconhece a voz Da Aleteia Lá Que é outra A Isu Que seria Amante Da voz Masculina Que A gente Não tem Certeza Quem é Mas eu acho Que a voz É muito parecida Com a do Loki E ele diz Coisas Como o Caolho O Furioso Que não sei o que Que prendeu o filho dele Que remetem Muito a Odin Então por isso Eu acho que é Loki Então nós já Temos mais dois Isus aí Que são diferentes Dos nomes Que o Eivor Viu Na visão dele Então aquilo É a interpretação Dele Do que aconteceu Com os Isus Então o Ragnarok Seria o tal Fim do mundo A tal Queima solar Que acabou com o mundo Durante a primeira Civilização E que deu início A civilização Que se conhece Hoje em dia Dos humanos Na lore Do Assassin's Creed Na história Do Assassin's Creed Bem bacana Cara Bem bacana Pra quem é fã Da série Da franquia É bom ver as coisas Se ligando Se liga É muito legal Respondendo perguntas Que a gente Não tinha resposta Antes Mas enfim galera É isso por hoje Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueçam Do likezinho maroto Não esquece de se inscrever No canal Tamo junto Lembrando amanhã Duas horas da tarde Estamos de volta aí Não sei exatamente Que dia está saindo Esse vídeo Esse é o episódio 38 Então ele está saindo No dia 28 Ou então no 29 Não sei Então ainda não estamos Na véspera de ano novo Beleza Eu estou adiantando Muito o vídeo A gente está hoje Gravando Pra vocês terem noção No dia 23 Tá Eu estou gravando Esse vídeo No dia 23 Eu estou adiantando os vídeos Pra essa primeira semana De ano novo Enfim É isso galera Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu e fui